Rodrigo, quais são os passos do método de feedback com a escutatória? São quatro, são quatro passos muito simples, extremamente poderosos, que vou trazer, vou resumir aqui rapidão. Primeiro, receba essa pessoa de forma acolhedora, receba de uma forma entusiasta, de uma forma com energia. Nosso método mostra que a melhor forma desse passo ser executado é ser sempre em pé, sempre em pé, com a firme aperto de mãos possível. Segundo, pergunte para essa pessoa o que foi combinado. O que era para ter sido feito? O que deveria ter acontecido diante do cliente ou diante da equipe? O que tinha sido combinado previamente? Lembrando que esse ritual só deve ser executado desde que a pessoa tenha sido previamente orientada. Então, o que foi combinado? Esse passo, a recomendação é que ele sempre com os olhos nos olhos, evitando o confronto visual, evitando ficar de frente a frente. Então, encontrar uma posição mais inclinada, mais diagonal, são as que mais apresentaram resultados positivos. O terceiro passo também é uma pergunta. Assim que você escutou a resposta do passo dois, escutar atentamente, sem interromper, sem julgar, O terceiro passo é, o que é que você propõe? Qual que é a tua sugestão? O que é que você sugere para nós consertarmos ou corrigirmos esse problema? E escuta atentamente de novo. Escuta, presta atenção nas propostas que a pessoa trouxer, e se as propostas não te convencerem, continue fazendo perguntas. Continue pedindo evidências, continue pedindo exemplos, até você encontrar o ponto, o ponto-chave para ir para o passo quatro, e fechar o novo contrato. Apertar a mão de novo e combinarem, combinarem novamente. Para fechar, eu deixo aqui uma provocação extremamente importante que meu pai fazia conosco, que é que tudo que é combinado não sai caro. Então, aprenda a combinar direito, aprenda a combinar, a usar o deck no passo dois, o que foi combinado, e o forward no passo três. Qual é a tua sugestão, o que você sugere? Então, assim tem dado mais certo nos nossos experimentos e nos nossos testes.